Como o Zaqueu, eu quero dormir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti Me chama a sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais, me traga tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Me mexe com a estrutura Sala todas as feridas Me ensina a testantidade Quero amar somente a ti Porque o seu é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Me mexe com a minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a testantidade Quero amar somente a ti Porque o seu é o meu bem maior Faz um milagre em mim